Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Minda Tem Lata Hoje trago-vos uma maquilhagem com dupes Penso que seja um conceito que costas a gente conhece Mas para quem ainda não sabe o que é Posso dizer que basicamente são produtos baratos e acessíveis Muito idênticos a outros mais caros Digo idênticos na cor, mas alguns também são assim muito parecidos no packaging Este é o resultado final com vários produtos então que são dupes de outros Se quiserem se descobrir tudo o que eu usei para chegar a esta maquilhagem Continuem por aí Normalmente neste tipo de vídeos é feita uma comparação entre os produtos mais baratos E então os originais, que são os mais caros Para ser sincera eu tenho para aí 3 ou 4 dos originais Porque são produtos muito caros e por isso o que eu vou fazer E o que eu vou tentar mesmo aqui descobrir é Se com produtos mais baratos, muito idênticos a outros que são bem mais caros É possível ter uma maquilhagem bonita e acessível Esse é então o grande objetivo deste vídeo Vou começar por aplicar um primer Que é este aqui O Pore Filler da NYX Que na verdade é muito idêntico ao de Porefessional Da Benefit e que eu tenho aqui em casa e que uso bastante e adoro Porque eu já disse imensas vezes aqui no canal que devido a alguns problemas que tive Fiquei com os poros muito abertos e portanto tento disfarçá-los Este produto é maravilhoso e até vou deixá-lo aqui para fazer comparação E agora vamos experimentar este aqui da NYX que é uma marca que eu também gosto muito E portanto estou muito curiosa para descobrir se é bom ou não Então pessoal, primeira impressão O que eu senti experimentando estes dois é que o da Benefit é um bocadinho mais hidratante Contudo, a nível de efeito na pele é exatamente a mesma coisa Ou seja, não senti que este tapasse muito mais os poros do que este aqui Acho que nesses aspectos são os dois muito idênticos O da Benefit que é o produto então original é 37,55€ E o da NYX custa 11,90€ E a verdade é que fazem os dois o mesmo efeito Eu adoro a Benefit, não é por isso que vou deixar de usar Tendo a pele seca, para mim um primer que tapa os poros e que seja mais hidratante é uma melhor opção Mas acho que para as pessoas que não têm a pele seca e que não têm esse problema Este aqui é ótimo mesmo O segundo dupe desta maquilhagem é o Fit Me da Maybelline Que se trata de um corretor Que é uma espécie de imitação ao Radiant Creamy Concealer da Nars Só de eu nunca ter experimentado o da Nars Eu li maravilhas sobre ele Mas também vi que este aqui é muito bom Portanto, apesar de não ter mais uma vez É aquela questão, eu não vou comparar Vou apenas perceber se este aqui que é uma imitação Não é uma imitação, é um produto mais barato Mas muito parecido Se ele é uma boa opção ou não Se vai contribuir para esta maquilhagem ficar super bonita Não sei como é que vocês costumam aplicar Eu prefiro aplicar depois, espalhar com o dedo Aqui na zona das olheiras O produto original da Nars custa 30,50€ E este fofinho aqui custa apenas 4,99€ Como eu vos disse, eu nunca experimentei o da Nars Mas uma coisa é certa Eu gostei muito da correção que ele deu a esta zona aqui E sobretudo, uma coisa que para mim é fundamentada Em qualquer produto Que seja para aplicar na pele Eu senti que ele era hidratante Isso para mim é mesmo fundamental Estava à procura de um corretor bom E acessível porque no meio de tanta maquilhagem Temos que saber poupar em algum lado E acho que o Fit Me da Maybelline é uma boa opção para isso O terceiro dupe é este pó compacto O Stay Matte da Rimmel E este produto é muito idêntico ao Studio Fix da MAC Com a diferença que o produto da MAC custa 33€ E este aqui custa 9,99€ Portanto, é só 3 vezes mais caro Diz aqui que este pó contém minerais Garante uma boa cobertura E um acabamento mate e natural Portanto, se é um acabamento natural É sempre o meu foco nestes produtos Além da hidratação Ajuda a disfarçar os poros Isso é ótimo porque acho que pode ser um bom aliado Qualquer um destes produtos aqui Vou então utilizar aqui Este pincel em forma de sereia é da W7 Que é só a coisa mais querida de sempre E que eu tenho estado a usar e abusar dele Portanto, vamos lá Eu não sei como é que é o da MAC Mas sei que adorei o Stay Matte da Rimmel Deu um efeito super natural à pele O que diz aqui sobre a história dos poros é verdade Porque os poros há pouco estavam mais disfarçados Mas agora ficaram ainda melhor Juro E mais uma vez repito Ele foi 9,99€ E o produto original custa então 33€ Portanto, é uma diferença enorme E estou muito ansiosa para experimentar os outros produtos que tenho aqui E para vos mostrar tudo Depois do primer, do corretor e do pó Vou passar já para o bronzer Tenho aqui o Butter Bronzer Na cor bronzer Este produto é da Physicians Formula Eu acho o packaging super verão, super tropical Ele abre assim Vocês fazem assim Puma E ele abriu Tem aqui esta parte E por baixo Vejam só Tem então Uma espécie de esponjinha Super querida E própria para este produto Eu acho estes estalhos mesmo muito, muito queridos Estou mesmo muito ansiosa para experimentar E vocês não estão a perceber Este bronzer cheira a praia Eu ficava todo o dia assim, se possível Se eu pudesse fazer isto o dia todo Eu sei que é estúpido, mas a sério Isto era mesmo muito bem Não estava nada à espera Este Butter Bronzer é muito parecido ao Hoola da Benefit Que eu já tinha cá em casa Estas cores são mesmo muito, muito idênticas Como podem ver É engraçado que este aqui traz aquela esponjinha E depois o da Benefit traz Esta escovinha aqui Este foi um produto que eu já vos trouxe Há alguns favoritos, se não estou em erro É um produto que eu gosto muito A Benefit, apesar de ser bastante cara Tem muita qualidade O Hoola da Benefit custa 37,95 Portanto, um pouco caro, não é? Não se pode dizer que não E o Butter Bronzer custa apenas 12,99 E vem com um cheirinho mais maravilhoso de sempre Agora vamos ver Eu gosto muito do Hoola da Benefit Mas tenho sempre algum cuidado Porque é um bronzer bastante intenso Ou pelo menos que na minha pele se nota bastante Eu sei que não é suposto não se notar Mas também não gosto que se note mais Eu sei, sou um pouco esquisita Mas passemos à frente Vou então experimentar aqui A sério, eu não consigo tirar o nariz daqui Vocês não estão a perceber É nestas alturas que eu gostava muito Mas mesmo muito Que vocês tivessem acesso a cheiros Através da câmera Um dia será possível Um dia Pessoal, como vocês sabem Eu não sou nenhuma experta Aqui nesta parte da maquiagem Dois aspectos positivos Além deste do cheiro Tem outro Que é então A intensidade do bronzer Para quem prefira um bronzer mais intenso Apesar das cores serem muito idênticas Eu aconselho da Benefit Quem prefere uma coisa mais natural O Butter Browser Que tem uma embalagem Cheiríssima E que é ótimo Do Browser Passamos então para o Blush Que é um dos produtos Que eu mais tinha curiosidade Em experimentar Apesar de não ter o produto original Que é o Sweetheart Blush Da Too Faced Eu já tive a oportunidade de o ver E de experimentar Numa loja Sephora Há uns anos Lembro-me que gostei imenso Que na altura Queria imenso tê-lo Mas eu já tinha comprado A base da Too Faced E que foi Cara E portanto Não pude comprar o blush E na altura Também descobri Então este aqui Que nunca cheguei a comprar Na verdade Não sabem porquê Que é o Blushing Heart Da I Heart Makeup Que se não estou em erro Faz parte da Makeup Revolution Se alguém tiver a certeza Ou se estiver errada Corrijam Depois aqui nos comentários O Sweetheart Blush Da Too Faced Custa 30,95€ E este pequenino aqui Este Blushing Heart Muito fofinho Custa apenas 6,49€ Sim pessoal 6,49€ Ó viram bem A cor é A Candy Queen of Heart Está aqui No caso da Too Faced É o Candy Glow Portanto Este é um daqueles dupes Em que o packaging É mesmo muito Muito idêntico Estão a ver Ele tem esta caixinha Super querida Eu acho mesmo Muito amorosa Aqui à frente É cor de rosa Aqui é dourada E por dentro Temos então O blush Que tem 3 cores Este coral Este aqui no meio Rosinha Muito claro E depois então Aqui o corpo Assumidamente Cor de rosa Como eu vos disse Já tinha experimentado O da Too Faced E acho que são muito idênticos A nível de cor Acho que é mesmo Muito idêntico Este amiguinho aqui Vai andar comigo Durante este ano Certamente Vamos então Para o 6º produto Desta maquilhagem Com dupes Que é o dupe De um produto Que eu tenho aqui em casa E que eu vos vou mostrar agora Que é O Gimme Brow Da Benefit Que basicamente É um produto Que dá mais volume Às sobrancelhas Preencha algumas falhas No fundo Deixa as mais bonitas Ele é assim Este packaging Muito querido E pequenino E depois então Tem aqui Esta escovinha Tipo rímel Mas muito mais pequena Que se passa Na sobrancelha Para fazer frente A este pequeno Grande produto Temos então O Make Me Brow Da Essence Vejam É muito Muito parecida A escovinha A cor também É muito idêntica É o número 2 O Brownie Brows Este pequeno aqui É 28,55€ E este amigo Da Essence É então 13,19€ Portanto 28,55€ Versus 3,19€ Palavras Para quem O melhor é mesmo Testar É uma diferença Enorme E eu adoro O Gimme Brow Da Benefit Tipo é maravilhoso Mas se este aqui For igualmente bom Eu acho que irei optar por este Porque é uma diferença De preço mesmo Muito, muito grande E portanto Vamos lá Experimentar Quanto a vocês Não sei Não sei se já Os comentaram Um ou outro Mas eu acho mesmo Muito, muito parecidos Pelo menos o efeito Na sobrancelha E aquilo que eu sinto Ao aplicar É que fica mesmo Muito idêntico E portanto Apesar de eu ter O Gimme Brow Depois quando ele acabar Tenho que pensar Agora também já tenho este Portanto vou testando Um e outro E ver se existe de facto Alguma diferença Talvez na durabilidade Que é algo que eu vos poderei Falar mais tarde Vamos então passar Para o sétimo dupe Que é a parte das sombras Para isso tenho Esta paleta Da Makeup Revolution Que se chama Iconic Too E que é então Uma espécie de imitação Da Makeup Too Da Urban Decay Que é uma paleta Que eu sempre Sempre quis Aliás Eu lembro que Um dos primeiros posts No blog Da Miriam Tem Lata Foi uma wish list De beleza Onde constava Essa paleta Que eu já quero Há imenso tempo Só que custa Nada mais Nada menos Do que 57,95€ Já esta aqui Custa uns meros 4,95€ Portanto é Uma diferença gigantesca E portanto Se eu gostar Dos tons Que eu estive a ver E são mesmo muito idênticos Eu nunca mais me vou desfazer dela Para toda a fábula Vou usar este tom aqui Não podia usar este Mas este tem um bocadinho Mais de brilho Eu estou numa de brilhos Portanto vou usar este aqui Vejam só É super pigmentada Nota-se imenso O tom é exatamente O que está aqui E fica mesmo muito bem Eu gosto deste tom brilhante Para a base E vou agora então Fazer no outro Aqui no côncavo Vou colocar este tom Um bocadinho mais de baço E assim Meio castanhado Também estou a gostar Muito desta cor Apesar dela aparecer Um bocadinho mais baça Aqui Ela tem um certo brilho Mas não tanto Como a outra E portanto Eu acho que elas Combinam muito bem Vou utilizar este aqui Este mais escuro Para colocar aqui No canto exterior Eu gosto muito de ver aqui Esta zona Um bocadinho mais escura E um bocadinho esbatida Até Assim mesmo Só um bocadinho Aqui no cantinho E por fim Vou usar este Castanho mais brilhante Assim só um pouco Para colocar no cantinho Interior Este aqui Também já tive a oportunidade De estar naked Numa loja Cefra E gostei bastante Mas esta aqui Da Makeup Revolution Eu acho que Também serve muito Para o efeito E eu estou completamente Rendida a este dupe Vamos agora Para o oitavo E penúltimo dupe Desta maquilhagem Que é este aqui O Lash Sensational Da Maybelline Que é um dupe Do Holler Lash Da Betterfit Que eu tenho Já há cerca de um ano E que gosto muito Custa 29,55€ E este dupe aqui Custa 7,99€ Vamos lá experimentar Este rimel E terminar a maquilhagem De olhos Pessoal É assim Assim muito rapidamente Esta máscara Passou a ser A minha favorita De sempre Porque Ela tem de facto Uma coisa em comum Com a Holler Lash Da Benefit Que é Não deixo as pestanas Todas pegajosas Todas pegadas Umas às outras Não deixo Nenhuma nem outra Mas esta aqui Na minha opinião Dá mais volume Eu tenho a sorte Já de ter as pestanas longas Naturalmente Mas gostei muito 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 de efeito De efeito de efeito Desta máscara O último produto Desta maquilhagem Com dupes É então Este produto Da Makeup Revolution O Matte Lip Kit Retrolux Esta cor é Exelon Ou Echelon Não sei muito bem dizer Esta cor sinceramente E basicamente É o dupe Do Lip Kit Da Kylie Jenner Tal como o da Kylie Além de batom Traz também Um lápis Eu vou retirar Para vocês verem Então Traz um lápis Como estão a ver E depois então O batom Que tem uma cor Muito gira Diga-se de passagem Eu ainda não tenho experimentado Estou mesmo muito curiosa Vamos lá ver Como é que vai ficar E terminar esta maquilhagem Há quem prefira Fazer o contorno Com o lápis E depois então Pintar os lábios Com o batom No meu caso Eu prefiro pintar os lábios Com o lápis E depois então Com o batom Portanto o lápis Acaba por ser uma base Pessoal Para ser sincera Só o lápis Já tem uma cor Mega gira Mas vamos ver Como é que vai ficar Com o batom Eu tenho a certeza Que vai ficar ainda melhor Pessoal Estou apaixonada Por esta cor De lápis E batom Eu acho que só o lápis É que tinha uma cor Super gira Acho que o batom Individualmente também Mas a junção dos dois Realmente fica muito melhor É engraçado Porque eu tenho tantos batons Cá em casa Mas juro-vos Não tenho nenhuma cor Igual a esta E apesar de não ter experimentado Os batons da Kylie Pelo que eu estou a sentir Nos meus lábios Eu estou a sentir Lábios muito hidratados E eu já falei de hidratação Neste vídeo Imensas vezes Mas volto a reforçar Para mim é um ponto Mesmo muito importante Que muitos produtos Muitos dupes Que eu aqui vos apresentei Têm E este aqui É um deles E estou mesmo Completamente viciada Nesta cor Mesmo 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 É mesmo Vocês já perceberam Pelo meu entusiasmo Este foi então O último produto Desta maquilhagem Com dupes Que eu adorei O resultado Que vos vou mostrar Já mais de perto Acho que ao longo do vídeo Foram percebendo As minhas conclusões Sobre estes nove produtos Sobre estes nove dupes Mas posso resumir-vos aqui Assim numa frase Que é É possível fazer uma maquilhagem Bonita E acessível Com estes produtos Não vos vou mentir Eu gostava muito Por exemplo Ter uma Naked Too Ia-te ter Mas até lá E mesmo quando tiver essa Não quer dizer Que não possa ter Outros produtos mais baratos Acho que é possível Ter uma maquilhagem Muito bonita Para qualquer altura do dia Com produtos De qualquer preço E acho que estes Que estão aqui atrás de mim São a prova disso Basta nós sabermos escolher Gostava muito Que aqui em baixo Nos comentários Me dessem a vossa opinião Sobre estes produtos Se já usam Se usam outros Que também Calam por ser duplos De produtos mais caros Mais uma vez Reforço que Não sou nenhuma Experiente em maquilhagem Gosto sempre de deixar Isso explícito Provavelmente até fiz aqui Alguns erros Não sei Mas o importante Para mim O mais importante de tudo No fim de uma maquilhagem É que eu gosto De me ver com ela E eu gosto E esta parte é muito importante Eu queria que vocês Fizessem também esta comparação Fiz as contas Para perceber Quanto é que custou esta maquilhagem E quanto é que custaria Esta mesma maquilhagem Com os produtos originais Então a maquilhagem Com os produtos originais Custaria 309 euros E 40 cêntimos Que é imenso mesmo Todas as pessoas Têm a possibilidade De ter produtos deste valor Já esta maquilhagem Com duplos Custou 69 euros E 48 cêntimos Que é muito Muito menos Nem sei Nem sei que vos diga Fiquei mesmo chocada Com o valor final Porque quando fiz as contas Eu assim Bem não pode ser Porque quer dizer São mais 200 e tal de euros Isto também prova Que o valor A diferença de valores Nem sempre tem que ser Uma coisa má Eu acho que estes produtos Mais uma vez São a prova disso Portanto digam cá em baixo Então nos comentários Também a vossa opinião Se gostaram do vídeo Coloquem um gosto E não se esqueçam De subscrever ao canal Quanto a nós Vemos no próximo vídeo Tchau